Música Ora vivei, bom dia, bom dia Ou boa tarde ou boa noite Pena a hora que vocês me estejam a ouvir Vamos aqui continuar com a nossa carreira Aqui no Braga, vai ser Braga Estoubal Habitado de Estoubal, vamos lá Já saímos aqui Olha lá a saia, tá bom Boa Já que eu vi que sai Já que eu vi que pode ficar Tá, fica aqui Ok O Benedito ainda está O Cavite também Ricardo Guarda também já está Aldergar Ah, este Benditeias Benditeias até Até se calhar vou vender ali o Santos É isso mesmo Se calhar vou vender o Santos E agora vamos Tá bem filha, vai para lá Vai para lá Deixa o que vai gravar Ah Se gravar como pequenos É uma comunicação Vamos que vamos Se esqueçam do like Vamos lá ver como é que corre E vamos nós Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, vai Ah sim, ah sim. Ah sim, ainda está alisomado. Que cinta linda. Que cinta linda. Ah, acho que, acho que, acho que, acho que, acho que, ah, super mágica. Isso. Isso. Descarquem, este gajo está aqui que não anda nada, pá. Ah, tira a bola daí, pá. Muito fácil. Muito fácil, vamos, 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 vamos. Aí está ele, golo ação. Gol no ação, grande a golo. Então, grande ação, de volta. De volta a ação. Era lindo. Isso, 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 isso! Esquerda, 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 esquerda! O que é mais um minuto? Isso, isso! Ah! Isto, uma, dois, tá bom. Oh! Já passou, já passou. Boa. Ah! Não passa. Come on, get things going with the throw. Ativa. Ativa vai seguindo. Boa! Boa! Apanha ela! É quase que ia ser ela. Não dá assim, não dá. Ah, era bom. Era com sabores. Isto não dá. Paz para trás. O que é que foi filha? Está bem filha, está bem. Já vai, está acabando. Acho que eu vou por isso, mas... é assim mesmo. É assim mesmo. Pena teres partida. Estão mais rápido. Vamos ver como é que isto corre na segunda parte. Está muito fraco. O Zé está muito fraco. Não sei se está muito fraco. Anda cá. Sai dee. Então. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. O 2-0 não sai. Mais uma finta, mais uma finta, espaço adversário, isso, 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 ai oposto, oposto, nossa, Onde que sai, o que é que disto, isso, 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 ahhh, isso, 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 ahhh, isso, isso, ahhh, grande defesa, ai, ahhh, olha só para esta capessada, linda. Vai, 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 ai, grande defesa, se não a correia foi pescada, nem sei como é que ela foi pescada. Estão enviando os grandes homens agora! Estava muito friquinho então! Não preciso ir! Sacana do guarda-redes engatou! Obviamente se engatou o guarda-redes! Estão rechados! Vamos! Vamos! Ah! Era lindo! Se lhe acertasse era lindo! Vai! Tem um zero! Ou não! Vamos a ver! Estes jogos! Ah! Não apanha uma! Ah! Sabe aí! Quase acabou o jogo! Anda! Anda! Não jogam nada! Marcaram aquele gol e não sabem ler e escrever! É só um zero! Ah! É um zero e acabou! E vai lá vai lá! Ganhei um zero! Já nem exceto! Um zero! Isto é ele! Isto vai perder! Correu ao abrigar! Não! E estamos nós! E estamos nós! Em segundo lugar! Começou 9 pontos! 21! Benfica! 18! 16! Está um bocadinho nada para dinheiro! Ah! Ok! Vamos aqui! Transferências! Portanto de Market! Vamos escolher este! Tem que ser! Não sei porquê! Não sei porquê! Não tem money! Não! Não tem money! Vamos! Vamos gravar! Ok! Baraga! Ok! Vamos aqui na Baraga! Ok! Já está! Espero que tenham gostado do vídeo! Até uma próxima! Espero que fiquem todos bem! Likezinho no vídeo! Subscrever! Beijinhos e abraços! Tchau! Tchau!